O que é isso que a gente quer dizer? É isso aí, Marcao! É isso aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Empurra, Marcao! Empurra! 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 De novo, logo! Vai, vai! Cadê Midori, Marcao? Vai! Cadê, Marcao? Vai, Marcao! Roda, roda, roda! Roda, Marcao, roda! Não abaixa a cabeça! Chute! Chute, amor! Chute, amor! Respira! Chute, chute! Vai, Marcao! Vai em cima! Vai! É, Marcao! Vai, Marcao! Vai, Marcao! Vai, Marcao! Vai, Marcao! Vai, Marcao! Respira! Respira agora! Respira agora! Foi! Eu acho foi! Não tem ninguém! O pessoal tá brincando aqui! Vai subir demais! Olha aí, Marcao! Olha aí! Oi! Oi, Frank! Oi! Oi! Chuta segura aí! Olha aí, Marcao! Oi, Frank! Vai, chute só! Vai, chute, vai! Vai, chuta! Sai amor! Sai! Sai! Chute amor! Aê Marcon! Aê Marcon! Chuta! Chuta amor! Chuta amor! Chuta amor! Vai Marcon! Último! Chuta amor! Chuta amor! Chuta amor! Aê Marcon!